Música Nesta quinta-feira a Escola do Legislativo realizou o seminário O Direito do Consumidor e a Tutela dos Dados Pessoais em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Alerje Participaram da mesa a professora Paula Cristiane Pinto Ramada doutora em Direito e Especialista em Direito do Consumidor e o professor Marcos César de Souza Lima doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e Especialista em Direito Civil Durante a apresentação Paula Ramada falou sobre os abusos praticados pelas empresas a construção da Lei Geral de Proteção de Dados e a necessidade de uma fiscalização eficiente por parte do governo É claro que será necessário uma autoridade nacional muito mais independente e autônoma na questão dessas fiscalizações e os próprios órgãos de proteção de crédito que vem aí proteger os direitos desses vulneráveis conforme eu até falei aqui na nossa palestra que é muito difícil você saber quem está usando realmente esses dados Será importante as empresas, e aí a fiscalização, eu acho que será muito importante fazer a implementação da própria LGPD dentro da sua empresa até mesmo para que venha fazer o tratamento de forma adequada e não venha a ferir o direito da privacidade Já o professor Marcos César focou nas concepções dos contratos do ponto de vista do consumidor e em como reduzir despesas processuais A questão por conta dos processos, quando a pandemia gerou desemprego há um super endividamento das pessoas, em especial dos consumidores por conta do fato da sua necessidade de sua subsistência Então, todas essas questões, como elas passam a ser analisadas hoje sobre a ótica dos tribunais em face dessa situação fática que o mundo atravessa e no nosso caso aqui, essa é a nossa proposta A Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ realizou entre 1º de junho e 1º de julho 1.300 atendimentos Está sendo observado recentemente o aumento do número de reclamações relacionadas ao uso indevido de dados A Codecom tem recebido várias reclamações tanto relacionadas ao sujeito de direito digital que nós chamamos hoje o consumidor que envolve uma questão como, por exemplo, cartão de crédito onde os seus dados são totalmente destacados às vezes as pessoas ficam surpresas como os dados são mercantilizados como também a questão que trouxemos aqui a professora Paula Ramada para falar e também o professor Marcos César relacionado aos contratos A revisão dos contratos é uma garantia do direito do consumidor Então, nesse sentido, trouxemos essa demanda aqui para a Escola Legislativa, a escola da nossa casa e a nossa diretora, a professora Rosemary Borges acatou a nossa reivindicação no sentido de divulgar o direito do consumidor como sendo um direito fundamental Legenda Adriana Zanotto Acesse nosso canal